E aí 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 Puta que o pariu Maluco mano vai tomar no cu Véi essa porra velho Puta que o pariu Nossa Ai meu Deus Cinco minutos depois Puta que o pariu Puta que o pariu Puta que o pariu Puta Puta que o pariu Puta que o pariu Puta que o pariu E aí Caralho Sai daqui mano Puta que o pariu Puta que o pariu Puta que o pariu E aí, HeartDobin, beleza? Caralho, mano.